Agora, apresento pra vocês, Veve Gonzaga e o Piseiro no Sítio! Ao vivo o Piseiro no Sítio com o Vevezão! Ei, chama o Vevezão que ele vai, viu, Piseiro no Sítio! Bora, cobra d'água! Chama o meu Piseiro! Vai, não pisa! Veve o Piseiro no Sítio! Olha aqui o favor! O sol do som, o sol do som em volta, pra dançar e o queimar, tá bom! Amei o sol, amei do som, o suíno, o suíno! Sou por você, me convido na noitada, me chamo o Vevez Gonzaga, eu faço um show pra meu contão! E a galera já tá doida, gritando, vou pra desse Piseiro pra tocar no Sítio! Sou por você, me convido na noitada, me chamo o Vevez Gonzaga, eu faço um show pra meu contão! E a galera já tá doida, gritando, bota o Piseiro, vai! E sol do som! Sol do som, agora eu tô, quando eu saio, me manda a mão, ó! Amei o som, amei o som, eu quero... Puxa, meu filho, meu filho! Piseiro! Sou por você, me convido na noitada, me chamo o Vevez Gonzaga, eu faço um show pra meu contão! E a galera já tá doida, gritando, bota esse Piseiro pra tocar no Paredão! Sou por você, me convido na noitada, eu faço um show pra meu contão! E a galera já tá doida, gritando, é menino, escuta que o meu forró é bom! O meu forró é bom! Ô, sol do som, sol do som, sol do som e bota, dançar e o clima tá bom, ó! Amei o som, amei o som, eu quero ver você dançar com o meu forró! E sol do som, sol do som, sol do som e bota, dançar e o clima tá bom, ó! Amei o som! Então pisando no sítio com o Vevezão, chame o Vevezão que ele basta! Amei o som, eu vou ver você dançar e o clima tá bom! Com o produto, cuidado do mundo, vamos se prevenir sempre, tá bom? E essa música aqui é sucesso na obra do Vevezão! Chame o Vevezão que ele vai assim, ó! Mesmo longe, posso te sentir A distância jamais vai separar você de mim Os momentos que passei ao seu lado Todos os melhores que a vida já me resolveu Se pudesse, faria tudo de novo Só pra te ver Te tocar Te dizer Eu te amo Te quero Preciso te dizer E sempre será Uma garota que jamais vou esquecer E é preciso de você Mesmo longe, posso te sentir A distância jamais vai separar você de mim Os momentos que passei ao seu lado Todos os melhores que a vida já me resolveu Se pudesse, faria tudo de novo Só pra te ver Te tocar e te dizer Eu te amo Te quero Preciso de você Preciso de você E sempre será Uma garota que jamais vou esquecer Eu te amo Te quero Te quero Te quero Preciso de você Você Fique sempre Fique sempre Uma garota que jamais vou esquecer Eu te amo Eu te amo Eu te amo Preciso de você Preciso de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo E aí tu tem coragem E eu não sou besta Eu respondi assim Olha que eu tava na parada Quando eu amei Eu sou uma menina E ela pescou pra mim Você me pergunta Eu te amo E aí tu tem coragem E eu não sou besta Eu respondi assim Olha que eu amei Que a mamãe Eu não bebo nos peitos Imagina uma menina Gostazinha desse jeito Mamãe que a mamãe Eu não bebo nos peitos Swing meu filho daquele jeito Bora, vai, vai Pisco e peitão Pisco e peitão Pisco e peitão Pisco e peitão Ai que mulherão Pisco e peitão Pisco e peitão Pisco e peitão Chama o velho a Gonzaga Que ele vai Simão! Tô vendo ali rapaz Chama o velho a Gonzaga Eu tava na parada Com meu amigo Zé Passou uma menina Ela pescou pra mim Já me perguntou E aí tu tem coragem? E eu não sou besta Eu resolvi assim Eu tava na parada Com meu amigo Zé Passou uma menina Ela pescou pra mim Já me perguntou E aí tu tem coragem Tem coragem? Mas tem? Simão! Mamãe Calamãe Eu não bebo no centro Imagina uma menina Vai na mamãe Calamãe Eu não bebo no espelho Imagina uma menina Vai se balaninho Risco e peitão Risco e peitão Risco e peitão Risco e peitão Ai que mulherão Risco e peitão Risco e peitão Risco e peitão Música Risco e peitão Risco e peitão Eu ponho a pica pra trás, eu ponho a pica pra trás Lá no sul da vizinha, eu ponho a pica pra trás Eu ponho a pica pra trás, eu ponho a pica pra trás Eu comprei uma pica de luxo, mas não tenho onde cortar A vizinha me perdeceu sua caras, vai embora Ela é muito generosa e eu amo minha vizinha Eu ponho a pica pra noite, só tenho de manhã A casa tem das garagens, outra não tem do ar Se eu ponho a pica pra no pé, pode ser da mamã A vida noiva chega e casa não quer Eu vou pegar minha pica pra botar lá no sul do senhor Eu ponho a pica pra trás, eu ponho a pica pra trás Lá no sul da vizinha, eu ponho a pica pra trás Eu ponho a pica pra trás, eu ponho a pica pra trás Lá no sul da vizinha Eu ponho a pica pra trás, eu ponho a pica pra trás Lá no sul da vizinha, eu ponho a pica pra trás Eu ponho a pica pra trás, eu ponho a pica pra trás Vai pegar o zega ao vivo na pica Lá no sul da vizinha, eu ponho a pica pra trás Lá no sul da vizinha, eu ponho a pica pra trás Lá no sul da vizinha, eu ponho a pica pra trás Lá no sul da vizinha, eu ponho a pica pra trás Lá no sul da vizinha, eu ponho a pica pra trás Lá no sul da vizinha, eu ponho a pica pra trás Lá no sul da vizinha, eu ponho a pica pra trás Lá no sul da vizinha, eu ponho a pica pra trás Lá no sul da vizinha, eu ponho a pica pra trás Amém! Eu vou até mesmo dentro, viu? Agora picape de luxo. E tudo bem. Na garagem da vizinha que eu boto a picape atrás, ó. Vai, vai. Vai, vai, mas é um chão. Audível, mas gostoso, provando. Vizeiro no sítio é diferente. Estourou. Alô, cobra d'água. Vizeiro no sítio é assim, ó. Quanto o velho Chico Biado vai desbuendo feijão. Ele vai desbuendo feijões, escutando o bebezão. Esse sucesso que é nosso, viu? E é mais ou menos assim. Dá o tom, meu príncipe! Hoje eu vi esse amor Que eu perdi e acabou Sem querer Renasceu A vontade De ser teu Está tão linda Vostosa Sublime E charmosa Teu amor Ai, teu amor Sinto falta Nela Namorou com ela E dos beijos Com o calor Que ela Dava Com o amor Sinto falta Nela Namorou com ela Nunca mais Te invito a mim Com o namorado Sim Que eu perdi e acabou Que eu perdi e acabou Hoje eu vi Esse amor Que eu perdi E acabou Sem que eu sei E nasceu A vontade De ser teu Estar tão linda Bastosa Sua e chavosa Até o pó Até o pó A vontade No peito No peito E o momento Sinto falta Sinto falta Namorar com ela E dos momentos Com o calor Que eu andava por Sinto falta Namorar com ela Nunca mais te dei pra mim Minha namorada Sinto falta Sinto falta Namorar com ela E dos momentos Com o calor Que ela andava por Sinto falta Sinto falta Sinto falta Com o calor Sinto falta Sinto falta Obrigado Sinto falta E dos momentos Estou lá Papão Vamos lá Estou lá Valeu galera Feliz do cinto, a Ligina não é aqui, valeu gente, estamos juntos, um grande abraço, é nóis, um abraço, bebezão, chama o bebezão que ele vai! Choroso. Ui!